Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Muito bom! Vamos a mais um decreto. Eu sou Silvia Carinja, terapeuta. Curte e compartilha para que mais pessoas possam ver e ouvir esses decretos. E hoje nós vamos fazer o decreto do destemor. Para que serve esse decreto? Para você ter mais coragem e vitórias na sua vida, ok? Então vamos lá. Querida presença do eu sou em mim, queridos mestres ascensos, raio, óculos, agradecemos a oportunidade. Chama do destemor, atue em nós. Chama do destemor, atue em nós. Chama do destemor, atue em nós. Tire a dúvida de nossas vidas. Tire a dúvida de nossas vidas. Tire a dúvida de nossas vidas. Chama do destemor, atue em nós. Chama do destemor, atue em nós. Eleva-nos para a vitória Chama do destemor, atue em nós Chama do destemor, atue em nós Traga a esperança Traga a esperança Traga a esperança Chama do destemor a tu em nós Caminho aberto para todos nós Chama do destemor a tu em nós chama do destemor, atue em nós, chama do destemor, atue em nós. Afaste as forças destrutivas, afaste as forças destrutivas, afaste as forças destrutivas, afaste as forças destrutivas. Chama do destemor, atue em nós, chama do destemor, atue em nós. Controle de todas as condições Controle de todas as condições Controle de todas as condições Chama do destemor a tu em nós Chama do destemor a tu em nós Chama do destemor a tu em nós Oração, jejum e libertação Oração, jejum e libertação Oração, jejum e libertação Chama do destemor atui em nós Raio verde esmeralda Chama do destemor atui em nós Chama do destemor atui em nós Coragem, firmeza e humildade Coragem, firmeza e humildade Chama do destemor atui em nós Conquista ao nosso alcance Conquista ao nosso alcance Chama do destemor atui em nós Chama do destemor atui em nós Chama do destemor atui em nós Faça esse decreto todos os dias Forte, firme Para você conseguir as coisas que você quer realizar Namastê, gratidão Curte e compartilha com mais pessoas Para que elas façam a cada vez mais Os decretos Namastê Para que elas façam o destemor atui em nós E aí Para que elas façam o destemor atui em nós